6 horas e 56 minutos, a gente começa o MG Record com um caso exclusivo. Uma alçada humana foi encontrada na manhã desta quarta-feira no Vale do Rio Doce. Os ossos foram localizados por um ciclista que passava na estrada de acesso ao pico da Ibituruna, em Governador Valadares. Foi nesta área úmida e em meio a estes galhos, as margens da estrada de acesso ao pico da Ibituruna, que os restos mortais humanos foram encontrados no fim da manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia militar, uma pessoa que passava pelo local observou a alçada humana e chamou a corporação. O trabalho de perícia esteve por aqui e recolheu alguns materiais que possivelmente podem pertencer à pessoa. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade. Houve um cidadão que estava passando pelo local, hoje mais cedo, de carro, e se deparou com essa carcaça que a princípio seria de humano. Ele então acionou a polícia militar. A polícia militar chegou ao local, fez o isolamento, mas viu que o local já havia sido defasado anteriormente. E há uma carcaça de humano, aparentemente bem antiga, um crânio humano, mais algumas alçadas, próxima à alçada de um animal. Desse modo, constatado esse fato, foi assinada a perícia para fazer os trabalhos de prática no local, e o local foi isolado e estão sendo levantamentos acerca de como esse fato aconteceu. A PM ainda informou que não há registros de pessoas moradoras da região desaparecidas. Não é do conhecimento da polícia militar o desaparecimento de alguém nesta região, e os fatos estão sendo apurados, nós estamos aguardando a perícia para os próximos passos. A Polícia Civil vai abrir uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar de quem são os restos mortais. Caso alguém pegou a informação, é sempre bem-vindo, pode adicionar o 181, passar uma denúncia anônica, passar-se a informação pertinente aos fatos aqui, a Polícia Militar vai levantar em conjunto os demais jogos de segurança pública para apurar os fatos cederam. A Polícia Militar vai levantar em conjunto as circunstâncias da morte